Calma, calma que eu saí da invisibilidade ali, não dá, ó, 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 meu Deus, pega o homem Ah não, pelo amor de Deus, mano, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, fiz, mano E antes da gente começar o vídeo, não esqueça de entrar na loja e colocar aqui o seu código de apoiador, hein Apoia o CHVAI, mano, esse é o meu código, reza a lenda que se você apoiar o meu código, você vai conseguir ganhar essa skin aqui E ter muita habilidade nos torneios e nas partidas normais do StumbleGuys, beleza? Então bora pro vídeo E bom, nesse vídeo é isso que vocês ouviram, rapaziada, 31 contra mim, mano, não tem como ser 32 porque eu faço parte, né, mano 32 é o que tem na sala, porém, é, tira eu, né, porque, mano, eu não vou ficar contra mim mesmo Então são 31 versus 1, rapaziada, sim, mano, 32 pessoas na sala, todos aí contra mim, entre aspas, né Na verdade, na verdade, é cada um contra si, cada um por si E dessa vez, time, a gente vai ver o que nós vamos arrumar Bom, deixa o seu like desde já porque esse vídeo vai tá brabo, mano Eu tô aqui com cabeça de fogo, tô usando esse emote que é muito engraçado, rapaziada Quando eu uso esse emote parece que eu tomei um socão, mano, vai vendo, ó E aparecem as estrelinhas e eu fico Ai, 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 calma aí, cara Tava demonstrando pra vocês aí os emotes Porém, rapaziada, olha que da hora Eu consigo ficar invisível, mano Sim, rapaziada, sim Eu consigo ficar invisível Então são 31 contra 1 De uma forma bem épica, né Até porque se ficar muito difícil Eu fico invisível E aí vai dar bom do mesmo jeito, tá Então, cara, tranquilamente, bora aí, ó Já fizemos uma burla aqui de mobile Já foram 7 pessoas off, tá 7 pessoas já foram eliminadas aí Deu um socão aqui na cara Nossa, não saiu um socão Rapaz, eu acho que esse emote meu aqui tá atrasado, rapaz Mas beleza, tranquilo Ui, 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 ui Nossa, já foi 16 pessoas de F E, rapaziada, essa daqui é a sala, mano Que, tipo assim, tem 32 pessoas Apenas um ganha, mano Literalmente Não é de, tipo, ah, vai passando Não, é só um que ganha no meio de 32 pessoas Então, mano, vamos ver aí se a gente vai conseguir, de fato, ganhar E eu já sei porque eu não tava conseguindo dar soco, rapaziada Porque eu tinha usado o emote de ficar invisível, né, time Então, olha É muito roubado esse emote, mano Na moral, quer ver, ó, vocês vão ver Mano, eu vou fazer um rafis e ninguém vai perceber, mano Quer ver? Ninguém vai perceber eu fazendo esse rafis aqui Não, calma, eu vou fazer depois Né, porque a galera tava ali e tal Passei aqui tranquilo Olha, brequei Se eu não brecasse já era, hein Caraca, rapaziada Beleza, tamo aqui ainda no jogo Tô aqui ainda no jogo Puxou ali aquela hora, menino Ó, beleza, rapaziada É agora que eu vou fazer o rafis, né, mano Eu vou fazer o rafis agora Vai vendo, ó Eu vou fingir que eu vou por aqui Vou vir pra cá Ninguém vai saber que eu tô aqui Voltei, ó Tô indo escondidinho, mano Ninguém sabe que eu fiz o rafis, tá ligado? Tanto que eu tava invisível, mano Ó, te vejo aqui de novo Ai, quase Achei que eu ia ser estourado, ó Ninguém me viu Passei aqui tranquilo E olha, creio eu que a gente vai jogar E ganhar essa salinha de primeira Meu Deus, mano Eu não acredito que eu fiz isso, velho Eu ia dar suco no cara Só que a minha multa de suco não saiu, velho Aí eu fui seca pro vó Meu Deus, que dovinho Então, cá estamos pra nossa segunda partida, rapaziada Vocês viram que a primeira de dedinho Não foi por mal Eu perdi literalmente por bobeira, rapaziada Tipo, ah, eu não quis me tacar no Void, não É porque eu literalmente tinha usado esse emote e tal Aí, beleza, mano Usou esse emote? Tranquilo, né? Só que aí eu saí do emote e já fui dar o soco, mano Ó, tá vendo? Não dá pra dar soco até agora, ó Tô clicando, clicando Ó, não consigo dar soco Não consigo dar soco Oxi, bugou Ah, consegui usar agora, rapaziada Não? Caraca, mano Meu emote bugou Eu não tô conseguindo dar soco, rapaziada Meu Deus Como assim? Bugou meu emote, velho Bugaram o meu emote, ó Eu tô apertando Meu Deus, rapaziada Tá, eu sei que eu consigo ficar invisível Mas o soco eu não tô conseguindo usar Por algum motivo Que eu desconheço, rapaziada Literalmente eu tô clicando aqui E eu não consigo usar soco, velho Eu acho que bugou essa partida pra mim E foi a mesma coisa, rapaziada Eu, tipo, tinha acontecido isso, né? Fiquei invisível E aí, na hora Eu fui dar soco Só que como eu fui de milhão Dar soco E não saiu Eu fui muito seco, tá? Eu já tô acostumado, rapaziada Com a beta, mano A beta tu pegava Ficava invisível E mesmo invisível Você conseguia dar o soco Tá ligado? Então aqui Eu acho que eles mudaram O cooldown, né, mano? Tá mais demorado Ui Olha, mano Ah, velho Puxou Beleza Voltei Opa Tranquilo Nossa O cara fez ali a bola E voltou, mano Os caras são bons na burla, velho Até hoje, ó Vamos fazer a burla mais insana Que esse Brasil já viu, hein? Na humilda Na humilda Na humilda Na humilda Meu Deus Na humilda Opa Voltei Caraca, velho Foi a burla da humilda Rapaziada Juntou os quatro negros do meu lado, mano E a gente fez A burla, mano Não sei se teve alguém Que foi de Vasco ali, mano Porém Eu sei que fez um Faz uns três caras Fez a burla assim, mano Sério Eu acho que foi uns três caras E aquele arqueiro azul, mano Tá na maldade, hein, rapaziada Cês viram, mano Sorte dele que eu não consigo usar soco, velho Sério Eu não consigo Abraço Deixa eu ver Ó, abra Iiii Abraço eu consigo usar de boa, mano Agora o soco Soco eu não consigo não, time Por algum motivo, ó Tô clicando Não vai o soco, tá E Ai, 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 ai E o emote quatro, rapaziada Ó, tô apertando quatro e não vai, mano Sério De dedinho Tá Já foi de F29, mano Vamos ver se agora a gente vai levar a vitória pra casa, mano Na moral, velho Vamos brincar aqui, ó Burlas Toma Ai, morri, 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 morri Morri, morri Ah, não, mano Fica de grosso Rapaziada Cês viram ali, mano Que foi por um deslize Mas, ó Dessa partida Eu não vou falar mais nada de que eu vou ganhar, mano Não vou falar mais nada de que eu vou ganhar Eu vou só zoar, só brincar Porque, mano Sinceramente Olha esse white Ai Calma Calma que eu saí da invisibilidade ali Não dá Sem invisibilidade não tem como fazer white nem raps aqui, mano Porque cês já sabem, né Ó, ó, ó Meu Deus Pega o homem Toma Ai, errei aqui Tranquilo E, ó, rapaziada Eu não vou falar mais que eu vou ganhar, não, mano Eu vou só deixar o jogo rolar aí Bora aí Porque, mano Sinceramente eu falei que eu ia ganhar umas cinco vezes Já não ganhei nenhuma, né Então eu vou falar menos e jogar mais, rapaziada É aquele ditado, né Fala menos, chamão E jogar mais Que o negócio tá feio, mano Olha que o nome do cara Cortex, mano Eita Pega a lenda O PR O PR aqui é verídico, rapaziada Ai 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 O PR aqui é verídico, mano Agora o resto da galera eu já não sei, mano GG Tá, já foi 10GF E, ó Tranquilo Tá rolando a jogabilidade aí Não vou falar nada, mano Não vou falar nada De que eu ganhei Da outra vez que eu falei Deu BO, né, mano Então vamos aí Tranquilo O jogo tá rolando Ai, mano Ó, não Ó Olha esse jogo, velho Olha esse jogo O que se acontece comigo? Bora, rapaziada Bora começar aqui com Ai, ai, ó, ó Ai, eliminei um já Bora começar aqui com o pé direito, mano De um modo totalmente diferenciado Porque eu não aguento mais Ser eliminado Caraca Quase que eu fui eliminado mais uma vez, mano Bom, bora aí Sem enrolação Que o chavão Agora tá bom, hein Toma Já eliminei dois Ó, tô sentindo, hein, mano Só que assim, ó Sem muito comentário Senão eu mesmo vou me zicar Meu Deus, mano Tô sentindo que vai ser uma derrota aqui, velho Os caras tão me focando muito Que ideia é essa, irmão Nossa, mano Eu tava invisível Por que que eu fiz isso? Tá Bloque Nossa Bloquezão Mano, amassei, hein Amassei no bloquezão, rapaziada Juro Não, beleza Vamos aí, vamos aí Ó, ó Toma Já foi Achei trunks Ó o PR aqui Ai, não saiu o soco Saiu atrasado Meu Deus Caraca, tomei de um Ó o senhor Luiz ali, mano Meu Deus Senhor Luiz Ai, moleque Tá a galera aí Tá a galera aí Toma Ih, errei o moleque ali Tranquilo Tá Tomara que o senhor Luiz Não me enfoque, mano Senão ele vai estragar O nosso vídeo E vamos aqui fazer burlas, hein Ó Ó, mais uma, hein Ai, não Não, 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 não 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 Meu Deus Rapaziada Nessa daqui, mano Eu vou jogar super sério Como se fosse um torneio De fato Pra gente levar a vitória pra casa Mano Eu só saio daqui Quando eu ganhar esse jogo Ou seja Eu só saio daqui Depois dessa partida Porque é certeza Que a gente vai ganhar Mano Sério Eu tava jogando Zoando Fazendo burla Passando aqui Posso fazer uns burlinhos? Posso Posso Mas agora Eu vou jogar mais sério Mesmo como se fosse um torneio Ou algo de fato Competitivo Tá, rapaziada Sério Não vou dar pala, mano Já foi 10 de F aí Vamos continuar aqui, ó Nossa Não pegou, mano Caraca Mobile Não pegou em tu, velho Na moral Calma Ó Beleza O cara fez a bola ali Caraca O cara fez a burla E passou, mano Tranquilo, mano Passamos aqui também De boa Nossa, parça Esse unicórnio ali, mano Tá me tirando, hein Unicórnio Unicórnio Tá me tirando, filho Olha, mano O cara tá bom mesmo, hein Só tá dando um soco Pedra, mano Mas pedra que ele Só o soco dele, mano Ó, beleza Ele vai pular ali Vai pular aqui O cara é ratão, hein Ele é ratão, hein Chachi Ele é ratão, hein, mano Tá, vamos passar aqui Tranquilo Nossa, eu tô errando muito Soco O PR, o PR O PR foi de Vasco, rapaziada Beleza Tranquilo Olha, mano Nossa, velho Eu tô meio pedra Nossa, bugou de novo Caraca Olha Ó, o cara tá ali, hein Beleza Nossa, ele voltou na bola, mano Esse cara é jogadorzinho Nato, hein, mano Viciadinho esse pá, rapaziada Já pulei e brequei aqui 22 de Vasco Olha, ele foi seco aqui, mano Vou esperar ele Toma Derrubei ele ali, rapaziada Mas acho que ele vai voltar, hein Ah, ele voltou suave Nossa, errei aqui Beleza Passei Tranquilo Relaxa Essa aqui é burla Essa aqui é burla Ó, ó Beleza Ele passou ali tranquilo Passei também É, essa daqui tá pegada, hein Essa daqui tá pegada, hein Tome Nossa, ele vai conseguir Voltou, mano Nossa Cara cagão, mano Toma Nossa, foi seco Beleza Tô na partida ainda Caraca, ele deu o soco do Sr. Luiz, mano Vamos pegar ele, Sr. Luiz Vamos pegar ele Vamos pegar ele Quase que eu fui de Vasco aqui Beleza Vamos pegar aquele unicórnio, rapaziada A meta é ganhar essa daqui E pegar o unicórnio Aiei Nossa, mano Ó, não Mano, não teve como, velho Uau Não, na moral O Sr. Unicórnio tá aqui de novo Ele tomou um pau pro Sr. Luiz, rapaziada O Sr. Luiz ganhou dele, mano Fez burla Fez traga Fez staff Deu rasteira Deu soco na areia dele E ganhou ainda, mano Desse ratão de laboratório E ele tá aqui de novo, velho Na moral, mano Tomara que o Sr. Luiz esteja aqui nessa partida Mano, pra não estourar ele Pelo amor de Deus Então, na moral Esse menino jogar bem, hein, rapaziada Sério, mano Nunca vi Ai, tô me rasteirado aqui Tranquilo Passei Nossa, eu tô perdido, time Muita gente aqui, mano Muita gente, ó Toma Deu um pedrão dele aqui Tranquilo Ah, eu acho que aquele unicórnio morreu, hein, rapaziada Sozinho Eu acho que ele foi de Vasco sozinho, time Vamos ver aqui Sério, mano Caraca Que cara Muito, mano Ele foi de F sozinho Como é que pode, velho Não tô vendo ele aqui Ai, não, mano Estouramos no ar de parceiro Nossa, mano Que soco Pedra O cara me deu a rasteira Ah, não, não, não Soco Pelo amor de Deus, mano O cara joga muito, hein Já vou jogar muito, hein, persa Meu Deus Ó, tome Aí eu errei, mano Por que eu tô errando muito soco assim? Cara, não era pra pegar tudo isso de soco, não, mano Pelo amor de Deus Ó, pega a burla Pega a burla Fonte confia Fonte confia Fonte vozes na minha cabeça Que foi burla Caraca, velho Eu tô muito bom, mano Bom pra jogar fora Ó, ó, ó Já foi de... Ah, não Pelo amor de Deus, mano Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Fiz, mano Eu sou muito Puteco, mano Não, na moral, rapaziada Com todo respeito Essa daqui eu joguei, hein Tome aí Pra você ficar esper... Ô, meu Deus do céu Eu errei aqui, mano Ó, ai Passei direto Calma O chavão sabe fazer burla, tá Pra ficar tranquilo Tome, você também Ai Caraca, o dinamitron voou, mano É o Toninho Toninho tornado Toninho britadeira Ai, Toninho Calma, brequinho aqui, menino Se eu não breco aqui Eu ia de F, mano Tá achando que eu tô liso, é Tu tá achando que eu tô buta, é Ai Ai Ó, ó, o Toninho Ih, Toninho tornado Foi de ralo To... Ah, não Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, velho Tô jogando de boa Tu tá vendo Eita Eita Beleza Tô jogando de boa O cara tá vendo Focar, mano Não, na moral Putz, mano Putz Putz Ah, não Eu desisto, velho Eu desisto desse jogo, velho